Eu comprei um fubá orgânico essa semana. Nossa, fiquei muito feliz, gente. Sério. Foi a alegria da minha semana foi comprar o fubá orgânico e a minha balança. A alegria da balança ainda tá perdurando. Pode ir? Pode. E eu tô feliz até hoje porque eu comprei a balança e o fubá, porque essas coisas me trazem alegria, sabe? Eu realmente gosto de investir nisso, de investir nos alimentos que eu vou comer, na minha saúde, eu sinto que eu tô fazendo uma coisa boa pra mim, sabe? Eu fico feliz. E a maior parte das pessoas acho que não entende muito isso. Fala, nossa, você tá feliz porque você comprou uma balança pra pesar sua comida? As pessoas não aceitam muito bem o fato de eu ficar feliz por comprar, sei lá, alimentos orgânicos ou comida saudável, assim. acha que eu tô meio neurótica, sei lá. E eu acho que hoje em dia as pessoas têm essa coisa de conectar a pessoa saudável à neurose. A pessoa neurótica que só se importa com o corpo, um pouco fútil também. Por que ser saudável tá associado a ser neurótico, a ser fútil, a só se importar com imagem? São duas coisas totalmente diferentes. Você é saudável? Eu sou saudável porque eu quero me sentir bem, eu quero ter bem-estar, eu quero ter uma velhice saudável. Sei lá, eu me sinto bem sendo assim, eu sou feliz sendo assim. Mas eu sinto que desde que eu comecei esse estilo de vida saudável, eu acho que quem é saudável, assim, quem segue essa filosofia de vida sente isso também, que é um certo preconceito, assim, da sociedade. Isso não deveria existir de forma alguma, mas existe. Existe como se fosse uma saudável fobia, sei lá, uma fobia de pessoas saudáveis. Então, quando alguém te vê falando, eu não como pão, a pessoa já olha e fala, mas meu, como assim você não come pão? Você não vai comer mais pão? Que exagero! Nossa, isso vai te fazer mal. Como assim, sabe? Se eu não quero comer mais pão, é uma opção minha e as pessoas julgam isso. Julgam o fato de você não comer mais açúcar, não comer mais pão, ou sei lá, qual é a sua dieta. Mas todo mundo quer fazer uma crítica. Ai, você vai parar de comer açúcar? Mas como assim? Açúcar é energia. Ai, mas açúcar, todo mundo sempre comeu açúcar. E nunca ninguém morreu porque comia açúcar. Então, assim, tem um certo preconceito. Todo mundo quer criticar o seu estilo de vida. Agora, se eu comesse McDonald's todos os dias, ninguém ia falar nada. Ia ser totalmente normal, sabe? Então, às vezes eu sinto isso. Eu sinto que as pessoas julgam muito mais quem quer ser saudável do que quem não é. E, na verdade, é uma bobagem. Porque a vida saudável não é só por um motivo estético. Consegui. As pessoas confundem isso da pessoa ser fútil e só se importar com o corpo. E não é bem assim. A vida saudável é muito mais do que isso. É você pensar não somente em você, mas num todo. Na questão de sustentabilidade. Na questão de consumir produtos orgânicos. De você estar muito mais próximo da natureza mesmo em si. Do que consumir alimentos industrializados, etc. Então, acho que as pessoas confundem um pouco essa coisa de ser saudável. Ai, não sei. Ficou bom? E tem mais. Como se não bastasse todo esse preconceito da sociedade com quem quer ser saudável. Pelo amor de Deus, deixa a gente ser saudável. Aí ainda vem o universo saudável te julgar. Entendeu? Porque, assim, dentro do universo saudável existem várias ramificações. Tem gente que segue dieta do carboidrato. Tem gente que segue dieta da gordura. É dieta palha. É dieta do cã. É dieta de todos os tipos imagináveis que existem hoje em dia. E aí, as pessoas de cada dieta brigam entre elas. Então, vira uma coisa louca. Entendeu? É um circo. É um brigando com o outro e criticando o estilo de vida do outro. E dando pitaco. Então, assim, é difícil hoje em dia ser saudável. Porque além da barreira da sociedade, você ainda enfrenta essa briga aí de dietas. E as pessoas querendo falar o que é certo e o que é errado pra você. Sendo que, no fim, né, gente? Não existe uma verdade absoluta em nada. E também não existe verdade absoluta em dieta. Porque cada um faz o que quer da vida, né? Se a pessoa quer comer bem, se a pessoa quer comer mal, se a pessoa quer ficar comendo McDonald's, faz. Cada um faz o que quer, né? Então, assim, é complicado. Eu acho que falta um pouco, assim, das pessoas terem respeito entre elas. De respeitar o estilo de vida de cada um. Tanto quem não é saudável para com quem é saudável. E vice-versa. Então, assim, a gente que é saudável não pode ficar enchendo o saco também de quem não quer ser. Quem não quer ser, não quer ser. Se a pessoa quer comer McDonald's todo dia. Tomar muito refrigerante, né? Ah, cada um na sua. Então, eu acho que o importante é todo mundo se respeitar. E, assim, tanto quem quer seguir um estilo de vida saudável ou quem não quer. A ver esse respeito mesmo. Porque você não pode obrigar ninguém a seguir um estilo de vida. Sendo ele saudável ou não. Então, cada um faz suas escolhas. E a gente tem que respeitar. Sem ficar dando muito pitaco, né? Sem ficar querendo impor as coisas. Porque não existe verdade absoluta. Cada um sabe o que é bom para si. E a gente tem que respeitar de novo. E é isso, gente. É muito importante a gente ter amor ao próximo. Porque está faltando desse mundo. As pessoas estão com muito ódio no coração. Até para a questão de estilo de vida. As pessoas estão se matando. Estão brigando, discutindo. Então, acho que a gente tem que levar as coisas mais numa boa. Ser mais calminho, entendeu? Todo mundo meditar também. Faz bem. Vamos respeitar. Se respeitar. Respeitar o próximo. Essa é a minha mensagem para vocês. Namastê. Tipo zen, né? Quem me pensa que eu sou tão zen. Não que eu não seja também, né? Eu sou até um pouco médio. Ultimamente não muito, né?